Na cena tamo, e ainda aqui o mar tamo trafegando No caos agora eu até tô te olhando Eu sou Iemanjá, esse vela tô afogando Mas não tem problema, não te mato nem com arma e nem uso revólver Sabe por que esse cara nunca vai ser oferenda? Eu boto no mar e Iemanjá devolve Muito fácil de eu bater e vou te explicar Isso é pouca, vem, cê para de calar Tendo sapatinho na sua cara eu vou sapaticar Cala sua boca parceiro aqui Sempre que eu faço agora aqui meu fim Sabe por que aliado como aqui não tem venda É porque me devolveu de volta, eu sou bom demais pra ser uma oferenda Então cê tá ligado? Não encaixei no beat, a ringa, mas eu tô custando tempo Sempre que eu faço essa levada aliado Cê sabe né parceiro que pra mim tu é excremento Eu sou excremento, beleza, mas você vai entender que assim não tá no conteúdo O caso pergunta pra Amazânia pegando fogo se ela não queria esse atupo Então talvez eu deixe eu te explicar Já sinto no faro Esse cara devia ficar em casa no Dança Gatinho e Rodrigo Faro Não, cala sua boca aqui mano Sabe que eu faço a levada que é assim É porque os cara tão queimando a Amazônia Prefiro ficar em casa que é mano alto verdinho Se eu faço essa levada aliado é assim Sabe né parceiro que você é muito falho Sempre que eu faço essa levada que meu fim Sabe né meu mano que eu sempre te abatalho Cê vê como o cara já chega na batalha E logo logo ele passa vergonha Ele tem o olho vermelho e baixo Eu também tenho, mas é cansaço não é maconha Cheguei no trabalho aqui aliado Sabe que eu faço o bagulho não é Amazônia É porque eu cheguei no trabalho cansado Depois pra dormir direito eu fumei Não vou falar sempre que eu faço é que aliado Sabe né parceiro é assim, fudei vileno Sabe que agora é aqui ao meu mano Cê sabe fazer o que é aqui, não tô esquecendo Cê quer falar de maconha de novo Mas que ideia pouca No caso eu não vou na biqueira É apenas minha rima que está na boca Ainda não sabe beleza Então, todo mundo já viu aqui vários traficantes Não quero menor segurando o fuzil É diploma na mano e sendo militante Marcar as mãos com o mano Sempre que eu faço o bagulho nessa parada É porque tu pode até bola maconha Enquanto isso eu to bolando a ideia Que é muito bem pensada Sempre que eu faço essa levada Sempre meu mano aqui cê pode par O que adianta ser tuas rimas tá na boca Se não tem ninguém pra ajudar e traficar Barulho pra batalha Beleza, gigante, primeiro round somente ele Barulho em mão pra senha pras rimas do Vileno Barulho em mão pra senha pras rimas do HZ Por vocês Vileno jureiros Os dois do Vileno, Vileno primeiro round E ele mesmo não, HZ é bom Você deve pular o fuzilho Pular o fuzilho Pular o fuzilho Ei, ei, ei Então vem geral, vem geral Vem geral, vem geral Vem geral, vem geral Oitenta tira é o que separa O militado, o militante O que cês querem ver? Sangue Ah, eu esqueci o grito todo O que cês querem ver? Sangue Marcala sua boca mano Vamos ver Marcala sua boca Esse trouxa eu to matando Sempre que eu faço O Cristalic é insano Ganhou até o primeiro mas eu falo na parada Se fudeu hoje tu vê o mesmo filme da escada Então cê tá ligado mano Calma mais um pouco Cê sabe né parceiro Como aqui cê não tem troco Sabe porque parceiro Como aqui sou freestyleiro Verdadeiro se fudeu Eu resolvo no terceiro Parabéns, parabéns, parabéns pro animal A escada eu já ganhei Tu não chega nem na final E você quer mesmo um freestyle condensado No caso eu faço aqui Te mostro o meu recado Te deixo aqui No chão Já estirado E calma um pouco Beleza? Falou até da escada Você não ganha agora Só a batalha passada Cala sua boca Isso aqui não é beatzismo Na minha frente tomou um palco O povo que tu tem favoritismo Então cê tá ligado Vai dizer que é mentira Sempre que eu faço freestyle na batida Beleza? Seu favoritismo Ele assimilou Se eu tenho favoritismo Como é aquela porra Tu já ganhou? Caralho! Porra não dá pra entender Faça o seu corre soltinho E não explique para que Esse cara é debochado Mano aqui pera um pouco Cê sabe né parceiro Como bagulho é louco Quando eu conheci o rapper Eu tenho medo e protestante Hoje tá debochado É engraçado Tem até comediante Você não entende a vibe É porque isso é conteúdo Artificio de freestyle Ainda não tá vendo? Esse que é meu momento Eu tenho deboche Raiva, ódio Isso que que é sentimento? É tu tem deboche Isso tudo aqui que cê falou Cê sabe né parceiro Como aqui é 100k Ou Sabe porque meu mano Como aqui cê não é sagaz Cê pode ter isso tudo Mas quando eu tô rimando Eu só tô pregando a paz Tá pregando a paz Todo mundo já pregou Todo mundo viu que ela aqui Já modificou Mas eu não entendi Como é que eu posso instalar Ele procura a paz E não conhece a fórmula Fechou Barulho pra batalha Uhuuu Jogando somente esse round Barulho e mão pra cima Pra quem gostou das rimas do Vileno Uhuuu Barulho e mão pra cima Pra quem gostou das rimas do HZ Uhuuu Jurados Terceiro Um no Vileno Mão pra cima e segura Quem vota no Vileno Uhuuu Bolsonaro avisou Mão pra cima e segura Pra quem vota no HZ Vileno lá Vileno próxima fase Tato Tato Tato